Bom, essa reunião ocorre em média duas vezes por ano e há uma oportunidade ímpar que a gente tem de reunir com quem está trabalhando na ponta. São coordenadores de hepatites virais e coordenadores de HIV e AIDS, que trabalham nos governos estaduais das 27 unidades da federação e também que trabalham nas capitais, onde o maior número de casos, tanto de AIDS quanto de hepatites virais, são reportados e são atendidos. Então a gente fica com uma dimensão, com uma perspectiva municipal da implementação propriamente dito e com uma dimensão da perspectiva dos estados e do governo do Distrito Federal. Então é uma oportunidade de a gente ter um retorno daquelas políticas que a gente estabelece de uma maneira mais coletiva no nível federal, mas que a implementação e a vida real dessas políticas acontecem nos estados e municípios. É uma reunião que ajuda muito a perfeiçoar as políticas, a trocas de experiências bem-sucedidas entre os estados e os municípios. A gente também aprende quais são os gargalos que estão acontecendo, flexibiliza algumas das iniciativas que eventualmente a gente tomou de uma maneira mais drástica e a gente consegue com isso aperfeiçoar o acesso do paciente, que é o objetivo final. Seja o acesso do paciente hoje aos tratamentos de hepatites virais e as atividades de prevenção relacionadas às hepatites virais, seja o acesso dos pacientes de DST, de AIDS, aos medicamentos e às atividades de prevenção.